Olá, bem-vindos a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical, da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. A nossa lição de hoje é a lição de número 11, o qual nós vamos estar tratando do assunto quando falta o líder. Vamos orar para iniciar. Senhor Deus e Pai, te damos graça, Senhor, por esse momento, o qual estaremos, Senhor, estudando a Tua Palavra. Abençoa, meu Deus, a cada família, a cada pessoa que estará recebendo, meu Deus, neste momento, Senhor Deus, a Tua Palavra, meu Pai. Nos abençoe, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Bem, o nosso textual se encontra em Juízes 17, versículo 6. E o nosso objetivo do estudo é entender as consequências da falta de um líder na vida de um povo ou de uma organização. E saber que o convívio com o pecado afasta o homem de Deus. Nós também iremos ler alguns versículos lá em Juízes, no capítulo 12 e também no capítulo 17. Tá bom? Então, peguem lá a Bíblia, abram lá em Juízes e vamos acompanhar o estudo de hoje. E nós vamos ver, primeiro, quando nós falamos da falta de líder, nós estamos falando que a liderança é de grande importância para a vida de um povo, para a vida, seja no nosso lar, seja na nossa igreja, seja onde for, a necessidade do líder. Nós vamos estar comentando essa liderança na igreja, mas também gostaria de deixar para vocês que, quando nós falamos que, quando nós falamos em liderança, nós podemos ver hoje as consequências nítidas de falta de liderança no lar, quando não há uma liderança eficaz no lar. O desastre que nós presenciamos, os filhos querendo tomar conta dos pais, estarem na frente das decisões dos pais, decidir o que eles vão comer, o que eles vão fazer, o que os pais têm que fazer por eles. Então, assim, vivendo uma situação inversa. Mas, vamos ver na Bíblia como isso também ocorre. Vamos estudar aqui na Bíblia como isso ocorre. A liderança é fundamental. O líder é fundamental para que se estabeleça o quê? Ordem. Vamos começar aí. Um lar que não tem um líder, não tem ordem. Uma igreja que não tem líder, não tem ordem. Qualquer tipo de organização que não tem líder, não pode ter ordem. Quando falta o líder, há o quê? Desordem. Desobediência. Onde de governo, fracasso. E também derrota. Cada um faz o que bem entende. E o pior é que ninguém se entende. Certo? Após a morte de Jefté, surgiram outros líderes. No capítulo 12, nos versículos 8 e 15 de Juízes, são citados três juízes, Ibizam, Elom e Abidão. E depois dele, julgou a Israel e Ibizam, de Belém, e tinha este trinta filhos e trinta filhas, que casou fora, e trinta filhas, trouxe de fora para seus filhos e julgou a Israel sete anos. Então, depois diz o seguinte, então faleceu, Ibizam, e foi sepultado em Belém. Versículo 11. Versículo 11. E depois dele julgou a Israel, Elom, o Zebulonita, e julgou a Israel dez anos. E faleceu Elom, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel, Abidão, versículo 13, filho de Iléu, o Piratonita. E tinha este, quarenta filhos e trinta netos, que cavalgavam sobre setenta jumentos, e julgou a Israel oito anos. Então, faleceu Abidão, filho de Iléu, o Piratonita, e foi sepultado em Piraton, na terra de Efraim, no monte dos Arnalequitas. É difícil, né, falar. Então, vimos aí, né, os versículos, juízes 12, versículos de 8 a 15, o qual vão citar aí, né, Ibizam, Elom e Abidão, que foram os três juízes. E antes desses juízes, já haviam os chamados juízes menores, que eram Sangá, Tola e Jair. Eram personagens locais e não nacionais, tá? E essas funções eram livrar, né, suas tribos particulares das mãos dos inimigos. E temos aí o perigo de ficar sem liderança. O grande perigo de ficar sem liderança são os desmandos que ocorrem, que vão ocorrer. O líder é aquele que abre caminho, que diz, sigam-me, que abraça uma causa, veste a camisa, assume a responsabilidade e motiva os liderados. Sem liderança, o povo fica desmotivado, desorientado, e as coisas ficam paralisadas. Em outras palavras, a ausência da liderança pode ser um caos. Portanto, amados, nós estamos falando dessa falta de liderança. Sabemos que o nosso líder principal é o Senhor, nosso Deus. Quando nós temos Deus à frente, como nosso líder, sabemos que tudo aquilo que estamos decidindo, que estamos fazendo, com certeza, será decisão de vitória. E o líder que tem como Deus, o seu principal líder, né, para poder estar liderando seus liderados, com certeza, será vitorioso no comando. E também, sem liderança, o povo passa a ter a ideia errônea de que é livre para fazer o que bem entender. Imagina um país sem liderança, uma organização sem liderança, cada um faz o que quer. Imagina um país sem liderança, cada um faz o que quer. Podemos ver aqui, uma igreja que não tem um líder que segue ao Senhor principalmente, ela fica vulnerável. Essa igreja estará em perigo. O povo de Israel, no período dos juízes, teve altos e baixos. Caía na idolatria, se levantava com a chegada de um juiz. Sem liderança, a confusão social, caos moral e apostasia. Quer dizer, abandono, quer dizer, abandono de Deus, né? Podemos ver também situações desastrosas pela falta de liderança. Vamos ao exemplo de Mica, lá em Juízes 17, de 1 a 6, fala sobre isso. Então, nós podemos ver que Mica era um homem que vivia na região montanhosa de Efraim. Sua mãe deu 200 moedas de prata e Mica as deu ao Ourives, né? Ele fez dessa, ele fez delas imagens escupidas. E um ídolo de prata, de metal, né? De prata, não, de metal, que ficaram na casa de Mica. Mica tinha um santuário e fez um colete sacerdotal, alguns ídolos da família e consagrou um dos seus filhos como sacerdote. Para Mica, a religiosidade era muito importante. Só que com o foco errado. Nós podemos ver, né? Que já começa errado pela idolatria. Já desobedecendo um dos mandamentos de Deus. E aí, em vez de adorar a Deus, passou a adorar deuses feitos por mãos e mãos. E como isto acontece? Vamos ver aqui, né? Que é no versículo de 1 a 6. Vamos ler. Havia um homem chamado Anumica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe, Os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu ouvi pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo. Eu a peguei. Quer dizer, a mãe estava amaldiçoando aqueles que a roubaram. E quem roubou foi ele mesmo, foi Mica. Ele falou, mãe, olha, está amaldiçoando. Mas quem roubou essas pratas foi eu mesmo, né? Eu a peguei. Disse-lhe a sua mãe. O Senhor abençoe, meu filho. Olha só, né? Parece um algo hilário. A mãe sabe que ele roubou e, quando sabe disso, o Senhor te abençoe, meu filho, por algo errado que ele fez, né? Lá no versículo 3, quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ele vai, ó, vou te devolver, né? E aí ela vai e diz o quê? Ela disse, Consagro solenemente a minha prata ao Senhor para que o meu filho faça uma imagem estupida e um ídolo de metal. Eu devolvo a você. Quer dizer, ela devolve o filho aquilo que ele havia roubado para que ele fizesse uma imagem estupida. Tudo errado. Tudo errado. Mas ele devolveu a prata à sua mãe e ela separou 2 quilos e 400 gramas, né? 400 gramas e os deu a um oríveis que deles fez a imagem e o ídolo e estes foram postos na casa de Mica. Vejam só. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário e fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seus sacerdotes. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Terminamos aí o versículo 6. Então, tudo, tudo errado. É uma família desestruturada. E nós podemos ver que Mica faz tudo aquilo que não é do agrado do Senhor. Ele não era um líder. Ele não seguia o líder que deveria seguir, que era o Senhor. Ele estava seguindo o quê? Ele estava seguindo Deus espeito pela mão do homem. Então, o que acontece? Vamos ver agora um levita de Belém, de Judá, que passou pela região onde Mica morava, onde ele residia. À procura de um lugar para viver. Então, está registrado lá em Juízes 17, de 6 a 9. Olha o que vem falando. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Nós lemos anteriormente esse versículo 6. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Ok. E havia um moço de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita. e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém, de Judá, para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando, ele pôs a montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo seu caminho. Disse-lhe Mica, de onde vens? E ele lhe disse, sou levita de Belém, de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar conveniente. Então, o que que acontece, né? Mica, ele fica, ele vai e convida esse sacerdote para morar com ele. E vamos continuar aí. Lá no capítulo 17, no versículo 13, vamos ver aí. Mica pediu para ficar com ele, esse sacerdote, em sua casa, para ser seu sacerdote pai. E prometeu dez moedas de prata por ano, roupas e sustento. O Levita aceitou a proposta feita por Mica. Mica consagrou o Levita como sacerdote. Está lá no versículo 13. Então, disse Mica, agora sei que o Senhor me fará bem, por quanto tenho um Levita por sacerdote. Então, Mica, após ele montar um altar em sua casa com ídolos e etc., ele vai e convida esse sacerdote para poder ficar na casa dele e, assim, ele acharia que Deus estaria se agradando por ter um sacerdote ali agora com ele. Quer dizer, bem, agora eu tenho alguém para me orientar, tenho alguém para me ajudar espiritualmente, mas ele estava muito distante de Deus. E aí, esta narração nos mostra que o ofício do sacerdote, sacerdócio, foi banalizado e, como Mica, entendia de forma equivocada esse ofício. os danitas tornaram-se incapazes de ocupar o território que lhes foram alocados. Está lá em Juízes, capítulo 19, versículo 41, 46, 41 a 46. Então, o que aconteceu aí? Empurrados para a montanha, para as montanhas, ficaram confinados a uma área demasiada, pequena na região de Zorá e Estal. cinco homens valentes foram escolhidos para espionar e reconhecer a terra e foram à casa de Mica e passaram a noite ali. Encontrando o jovem Levita, perguntaram o que estava fazendo ali. Ele contou o que Mica havia feito por ele e que havia sido contratado para servir de sacerdote. Pediram, então, para que o sacerdote consultasse a Deus para que ele soubesse, se a viagem que eles fariam seria bem-sucedida. Então, o sacerdote fez a consulta e falou, olha, vocês podem ir em paz. Esse sacerdote que estava lá comigo. Então, falaram para os danitas, olha, vocês podem ir em paz. E eles foram após essa consulta. Então, vejam, eles foram lá na casa de Mica, eles fizeram todo levantamento, viram esse sacerdote lá, perguntaram a eles, pode ir em paz. Vamos ver o que vai acontecer. Como eles não tinham um líder, não tinham um direcionamento, eles vão perguntando, ele é um sacerdote, então, vamos confiar nele. Tá bom, foram. E aí, eles foram e deram o relatório, quer dizer, os danitas, foram e deram o relatório aos seus irmãos em Zorá e Estol, que deveriam atacar a cidade de Laís. Enviou 600 guerreiros da tribo de Dan para atacar Laís. E durante essa jornada, onde eles iriam para Laís, passaram perto da casa de Mica. Eles passaram lá perto da casa de Mica. E aí, passando perto, o que eles fizeram? Foram lá na casa de Mica. Roubaram a estola sacerdotal. A estola é a roupa, aquela roupagem que os sacerdotes utilizam para poder, no momento que eles têm alguma celebração para fazer, então, tem aquelas roupas especiais. Então, roubaram a estola, os dolos do lar, uma imagem de escultura, uma fundição. O Levita foi convidado a deixar Mica. Quer dizer, aqueles sacerdotes também, eles foram e falaram assim, olha, você quer deixar Mica? Vamos lá. E ir com quem? Conosco, para assumir uma tribo inteira? Os olhos dos sacerdotes cresceram. Por quê? Ele falou, olha, você quer deixar Mica? Você está servindo a uma tribo? Você serviria a mais de dez tribo. não é? Então, veja aí os olhos do sacerdote seu. E ele foi desneal com Mica, que havia o quê? Inicialmente, né, acolhido ele. Foi mercenário, procurou seus próprios interesses e benefícios. E benefícios com o exército de Mica. Como o exército de Mica era mais ágil, eles foram atrás dos Adonitas, Danitas, aliás. E logo alcançou eles e os Danitas ameaçaram Mica e seus homens com violência. diante disso, Mica vai e retorna para a casa de mãos vazias. Vejam que a falta de um líder, um líder principalmente direcionado por Deus, um líder que tem como principal objetivo a direção de Deus vai ao fracasso. Mica estava totalmente no caminho errado e o fim dele é o fracasso também. Esse sacerdote também não tinha, não era visionário, não tinha o chamado do Senhor. E aí nós podemos concluir que quantas situações desastrosas pela falta de liderança nós vimos no decorrer dessa nossa missão. A instalação da idolatria, a banalização do ofício sacerdotal, a corrupção, o desejo de possuir coisas leva ao fracasso. Na falta de um líder, cada vez mais nós vamos ver que ele não é bem sucedido. Um líder que não tem como o principal alvo o Senhor, ele não é abecedido, ele não tem sucesso. É muito importante sabermos que a presença do líder, um líder criativo, um líder inteligente que pensa fora da caixa e leva seus liderados à conquista, é importante. é importante que esse líder, ele seja um líder, principalmente um líder colocado na presença do Senhor, um líder que tenha como liderança o Senhor, Deus, aquele que é capaz de estar à frente e nos dá sucesso em tudo que nós podemos fazer nas nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos mostrar o verdadeiro líder na nossa vida espiritual, o verdadeiro líder na nossa vida profissional, o verdadeiro líder no nosso lar, que Deus possa estar nos orientando, nos abençoando e nos dando capacitação de sabedoria na escolha nas nossas vidas, em nome de Jesus. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Amém.